Vamos ver agora o comando Trim e o comando Extend O Trim ele corta trechos de linha, ele tira pedaços de linha Ou seja, você quer cortar apenas tirar um pedaço da linha Eu posso utilizar essa opção aqui Clico na linha e puxo nesse clique aqui daqui pra cá Nesse ponto, no gripezinho, no azul Clico, seguro e arrasto pra cá e ele fica É uma solução, mas é muito demorada Então o Trim ele corta trechos de linha Por exemplo, Tr, Enter Eu tenho duas formas de trabalhar o Trim A tecla de atalha é Tr, me esqueci de falar a vocês E o Trim é esse cara bem aqui Trim e embaixo dele tem o Extend O Trim funciona assim Vou mostrar aqui, Tr, Enter Se eu der dois Entres, ou seja, vou dar mais um Enter Pronto, ele corta direto o trecho Posso até fazer assim, por seleção Eu vou mostrar outro Trim Tr, Enter Ou clicando lá no ícone Sem dar um Enter Eu vou marcar um eixo de corte pra ele Ou seja, a partir dali eu quero que saia tudo Por exemplo, neste caso aqui Eu quero que a partir desta linha aqui Eu tire essa aqui Aí eu marquei ela Dou Enter pra confirmar E clico aqui, olha Veja que ela vai sair toda a partir desse lado Se eu marcasse o outro lado Saia tudo, ficaria desse lado aqui Lado de baixo Tá? Aí, olha, eu vou fazer de novo Voltei, marquei aqui Confirmei com o botão direito Que é o Enter E marco esse lado aqui Aí ele corta tudo Não deixa essas pontinhas como o outro deixou Tá? Eu prefiro Enter e Enter Por quê? Tr, Enter e Enter Porque, olha, eu faço isso aqui, ó Pronto, pronto Ah, e as pontinhas? As pontinhas eu faço aqui, ó Por critério de seleção Eu acho mais simples, mais rápido Ok? Aqui, ó Vamos ver o Trim de novo Trim em ação Aqui, ó Pronto Enter, Enter, Enter Pra eu limpar aqui, ó Tem que ficar bem limpinho Aqui, aqui, ó Mesma coisa aqui Aqui eu posso fazer toda essa galera aqui, ó Uma vez só Até no fundo Eles não tem Pronto O Zoom tá complicado, né? Pronto O Zoom aqui Aqui E aqui Vai ser o uso Trim Ok? Esse é o comando Trim O comando Extend É o seguinte É quando você quer estender uma linha, tá? Nós vamos ver casos aí na frente do uso do Extend Mas vamos simplificar aqui É X Enter, Enter A tecla de atalho Dois Entres Você clica nele E ele vai expandindo, ó Vai embora Ok? Ele estica a linha Ok? Da mesma forma do Trim Você também pode marcar um eixo Por exemplo Eu quero que... Deixa eu... Vou deletar essas linhas aqui E vou querer que esse trechinho de linha aqui, olha Ele vá até do outro lado, tá? Tirar isso aqui pra não confundir Então, olha É X, Enter Marca o limite pra ele Ou seja, eu quero que você chegue até aqui Marca aqui Confirma com Enter Botão direito do mouse E clica nesta ponta bem aqui Ele vai embora Ele vai chegar lá Esse é o objetivo dele Você disse assim, olha Eu quero que você vá até lá Confirmou com Enter Depois clica aí dizendo qual é a linha que você quer que chegue até lá Então Esse aí Tô dando o Ctrl Z aqui Esse é o Extend Tá? O Trim corta o Extend Extend Tr pro Trim É X pro Extend Tá? Enter, Enter Dois Entres no caso dos dois É isso aí É isso aí Obrigado.